Oi meus amores, tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo E hoje o vídeo é dos recebidões, né? De verdade, literalmente Lá da Veste Casa Há mais ou menos uns 3 vídeos atrás, então corre aí no canal Então vou deixar o link também aqui pra vocês Eu fui fazer uma visita lá na sede da Veste Casa Gente, foi um dia mágico, um dia maravilhoso Um dia que eu vou assim, eu vou agradecer a Deus eternamente por essa oportunidade E eles me fizeram um kit, né? Um kit de respeito E eu vim compartilhar tudo com vocês Porque assim, aqui não são só peças Eu senti muito carinho envolvido Porque aqui atende todos os componentes aqui da nossa família Então eu vou compartilhar com vocês tudo o que eu recebi lá da Veste Casa E se você tá curioso aí e quer ver o que eu recebi Vem comigo! Bom gente, eu vou começar por uma peça Porque não dá pra falar assim Ah, essa peça eu gosto mais, essa eu gosto menos Porque aqui tem tudo que eu gosto Vocês sabem, quem me acompanha lá no Instagram E se você ainda não acompanha, acompanha lá Porque aí você vai ver tudo que rola do lado de cá Sabe que eu gosto de tudo isso, né? Cama posta, sofá com almofadinha Eu gosto de tudo, né gente? Eu gosto de uma casa aí toda fofurenta, toda cheia de coisa Então não dá pra falar assim Ah, essa é a minha preferida Então tudo aqui são os meus preferidos Mas eu vou começar aí por um cômodo Vou começar pela sala Eles me presentearam com essas capas de almofada, gente Eu já tenho, se eu não me engano, quatro capas dessa coleção Já lavei, gente E a capa ficou intacta, tá? Então é realmente muito boa Eu gostei bastante Lógico que eu lavei com aquelas regrinhas lá Que já tem aqui no canal Então se você não assistiu ainda Assiste aí o vídeo da regrinha de lavar esses tipos de tecidos De microfibra e tal Então aí você vai aprender a cuidar com muito mais carinha De seus tecidos e não vai estragar Então foi essa aqui, ó Tá de cabeça com baixo? Tá de ponta cabeça Não sei o que tá escrito Porque eu não falo inglês Mas é isso aí Se você sabe o que tá escrito Deixa aí nos comentários Então foi essa aqui Aí foi essa aqui com essa âncora Olha, gente, que linda E tem tudo a ver tanto na decoração da sala Quanto na decoração do quarto Então eu posso usar aí nos dois ambientes Que vai conversar super bem Tem essa aqui, ó Achei linda ela, gente Com esses raminhos aqui, ó Douradinhos Achei que vai ficar Nos trinques aí na decoração E essa aqui que eu gosto Confesso que não Eu gostei mais dela Eu achei ela um charme, gente Olha Ela é toda de abacaxi, ó Que coisa marrom linda, gente Não sei se tá mostrando muito Por conta da claridade ali da luz Mas eu achei ela tão fofinha Tão linda Então foram essas quatro capas de almofada Que dá pra conversar muito bem Com a decoração aqui do quarto, né Com a minha parede de chevron Preta, né Que ninguém acreditou Mas todo mundo gosta E dá pra também conversar bem Com a decoração da sala ali Que tá entre o verde e água Tem alguns tons de preto Então dá pra conversar bastante Com as duas decorações Bom, agora vamos falar Do quarto das crianças Eles tiveram também Um carinho muito especial Em presentear também Os meus filhos Isso pra mim Vocês sabem, né Agrada os filhos Agrada o coração da mãe Então pra mim já tá ótimo Então eu vou começar pelo Caio Vocês sabem que o Caio É um jovenzinho de 12 anos Então não dá pra ficar usando Muito estampa de bichinho, né Então eles deram esse edredom Que eu vou mostrar a coxa pra vocês Que é mais fácil pra ver a estampa Não quero abrir agora não Porque senão vai fazer maior volume aqui Que são combis, né Aquelas peruas de antigamente Lembra da lotação Como ficava Metrô, metrô Essa aí A mesma lotação que devia ter Na sua cidade Porque na minha tinha E aí assim, ó São combis, né Várias combisinhas No edredom Aí combinando Veio O cobre leito Tá vendo, gente Ele é de microfibra Assim, maravilhoso Usar a técnica de lavar Gente, eu não quero ninguém Reclamando aqui Que ficou feio depois, hein Ó Tá vendo Dá pra ter uma noção Da estampazinha O Caio até tem O lençol Dessa coleção Quando teve Saiu a promoção Eu comprei O lençol Combinando Então Já tem aí Combinando Aí veio O porta-travesseiro Né Da mesma estampa E aí veio Um lençol 260 fios Opa Em tom de cinza Pra combinar Achei muito legal Gente, ele é tão gostosinho Sabe Tão um toque diferente Sabe Bem legal Essa linha 260 fios Da Vest Casa E veio também A fronha Cinzinha Combinando Então olha só Gente, que carinho Que cuidado Assim, num kit todo especial Aí voltado pra caminha Do Caio Eu quero fazer várias fotos Vários vídeos Mostrando pra vocês Ali na ação Eu queria fazer esse vídeo Cada um no seu ambiente Né Mas Eu achei que Enfim Mostrando aqui Depois eu mostro pra vocês Em fotos Então acompanha lá no Instagram Que é lá que eu vou postar Aí agora falando da Karina Eles também tiveram Todo um cuidado aí Pra montar um kitzinho Pra ela Eu vou começar aqui Pelos lençóis Então veio nesse tom assim Que eu nem gosto Sabe gente Nem é uma cor que eu gosto muito Que é esse verde água Coisa marrão linda do mundo Gente, eu achei a coisa mais linda E é muito gostoso Muito Muito gostoso O toque desse tecido E veio também a fronha Tá Então se você tiver dúvida É 260 fios É só ir lá Inclusive se eu não me engano Eles estão em promoção Com essa linha 260 fios Então já aproveita Porque é uma linha de qualidade Tá Então foi o lençol e a fronha Aí veio A coxa Opa Tá caindo tudo aqui Gente Tá desmoronando Aqui veio a coxa O da Karina Veio assim Na embalagem Então vem a coxa E o porta travesseiro juntos O escolhido dela Foi a linha de corujinha E eu também já tinha O lençol de corujinha E não tinha ainda A coxa nem o edredom E olha que legal Gente Ai que delícia Eu tô tão feliz Porque eu consegui Completar o conjunto Dos dois E aí veio assim E aqui dentro O porta travesseiros Deixa eu ver se eu consigo Puxar ele aqui Pronto Aqui gente Olha que lindo Vai ficar um charme Na cama dela Tô doidinha Pra compartilhar Com vocês As fotos Porque aí assim Eu consigo inspirar Outras mamães também Que estão aí Na batalha De decorar O quarto das crianças E assim como Eu não posso gastar muito Porque dois filhos Então tem que agradar Gregos e troianos Um quarto só Para os dois Então dá para ter Um quarto aí Bem divertido Bem decorado Gastando Bem pouquinho E aí veio também O edredom Gente Combinando Eu achei Muito amor De verdade gente Olha que legal E ele vem embaladinho Assim Também não vou abrir Que nem eu do Caio Para poder não Fazer aquele volume Então agora eu vou Arrastar tudo isso Aqui para lá Porque agora Vai vir a melhor parte Que é a parte Da minha cama Vocês sabem Que eu adoro postar Uma cama posta Bem bonita E bem decorada Então de manhã Você já acorda Já arruma a sua cama Coloca aquele edredom Aquela coxa Aquele que você tem Em casa mesmo Aquele que você tem Que o seu dinheiro Pode comprar E faz aí Uma cama linda E seja feliz Porque gente O princípio De começar um dia bom É arrumando a sua cama Então eu começo O dia arrumando a cama aí Então a Veste Casa Entrou aí nesse Nesse objetivo comigo Porque olha Agora sim Eu vou ter uma cama Mais bonita Do que eu já gosto de postar Eles mandaram para mim Esse porta-travesseiro roxo Que orna muito bem Com essa coleção Que eles mandaram para mim É toda a linha 260 fios deles Então é essa linha De qualidade Que eu falo para vocês Que dá para manter Manter por mais tempo Dá para lavar Dá e para usar Um bom tempo sim Com preço Legal Então foi o porta-travesseiro Vinho não Roxo Que combina aqui Porque essa linha Não tem o porta-travesseiro Combinando Ou se tem Eu não vi ainda Porque se eu achar Eu vou comprar Então assim E dá para usar Tanto esse roxo Quanto um verde Eu tenho outro verde Então na hora Que eu não quiser o roxo Eu uso o verde Ou quando eu quiser Mesclar Eu uso os dois Aí veio também Duas fronhas Da coleção Bem legal Gente Bem gostosinha Duas Aí veio O lençol de elástico Gente Eu amo lençol de elástico Eu confesso para vocês Que eu não gosto Muito daqueles lençol de baixo Eu uso mais lençol de elástico Porque eu gosto de coxa Gosto de edredom na cama E olha Ele é bem grandão É bem gostoso Bem maravilhoso Bem lindão Com essa estampa linda Estou só acumulando aqui Veio também O cobre leito Gente Que é lindo É fofinho Ai que delícia Vocês devem estar achando Essa menina é doida Mas é porque assim Quando a gente tem Um coração grato É diferente Abrindo um aspas Aqui para falar Sobre gratidão Num vídeo de recebidos Algumas pessoas falam Ai mas é exagero Gente Quando você tem Um coração grato Você pode receber Uma fronha Mas a gratidão De que a pessoa Se predispôs A ir lá A escolher um item Para você Eu senti tanto assim Sabe Aquela coisa de Deles me conhecerem Saber escolher os itens Que casam bem Com a minha decoração Então o nome disso É gratidão Então as vezes Vocês podem estranhar Poxa mas ela fala Tanto Mas ela Ela pega Gente Quem me conhece Sabe Que eu sou uma pessoa Que amo Ser Acariciada Com esse tipo de coisa Não material Mas a pessoa A pessoa se preocupou Em pegar um produto Que combinasse comigo Combinasse com a minha decoração Então o nome disso É gratidão Então em todas as áreas Da sua vida Tente ser grato Sabe Não importa o que você Esteja passando Não importa onde você esteja A situação Como está a sua vida A gratidão Ela abre portas E assim que eu vivo hoje Baseando a minha vida toda Em tentar Ser mais grata Para que a minha vida A molde e a minha vida Fique melhor Então fechando essa aspas Da gratidão Porque eu gosto muito De falar coisas para vocês Que eu sinto do meu coração E agora eu senti De falar um pouquinho Para vocês sobre gratidão E porque que As vezes eu sou tão Tenho uma energia Tão grande Em relação a certas coisas Porque Eu vivo baseada em gratidão Se eu não viver Se eu não Me apegar As coisas Que são de graça Dessa vida Eu não consigo viver Então Seja grata No pouco e no muito Então voltando aqui Para o recebido Veio essa coxa Maravilhosa 260 fios Ela é dupla face Então ela tem esse tom De verde pistache Por baixo E esse tom Floridinho Então dá para trabalhar bem Usar o verde Colocar só as fronhas Coloridinhas Ou então o colorido Então você tem uma coxa Que você pode usar Um dia de uma cor Outro dia de outra E você tem aí Dois produtos em um só E ela é bem grandona Ela é queen Ela vai ficar enorme Aqui na cama Gente Vejo a hora de eu colocar E compartilhar com vocês Lá no Instagram E veio também Que delícia O inverno está passando Mas tem problema Porque eu uso para forrar a cama Esse edredom Maravilhoso Queen Enorme Olha gente Olha que delícia Que delícia Que delícia Ele é muito fofinho Só que esse aqui Gente Por baixo Ele é em azul Está vendo? Tipo um azul bique E aí aqui Ele é verde Verde estampadinho Então dá para usar Também dos dois lados Dá para você compor Até com outros tipos De porta-travesseiro Porque lá Tem muita opção De estampa Então de repente Você quer usar Só no lado liso E trabalhar aí As almofadas Trabalhar aí Os porta-travesseiros Então você vai ter Opção de duas camas Em uma só Com apenas um produto E eu achei lindo E olha o tamanho dele Gente É muito fofão Olha o tamanho Gente Que delícia E esses foram Os recebidões Da Veste Casa Mais uma vez Eu gostaria de treinar Aqui a minha gratidão A minha felicidade De poder fazer parte Desse dia maravilhoso Que foi estar Um dia na Veste Casa Não só pelos presentes Mas pela presença De estar ali E eu não esperava Receber um kit Tão lindo Tão perfeito Tão completo Como eles me deram Então Veste Casa Muito obrigada Pelo carinho Vocês sabem que realmente Eu admiro o trabalho De vocês E agora conhecendo A história mesmo Da onde vem Como funciona As pessoas Que vocês atendem O público Que vocês querem alcançar Cada vez mais Se continuar aí Nessa pegada Vocês vão ganhar Muito mais O meu respeito E a minha consideração E eu tenho certeza Que isso eu vou conseguir Passar para as minhas meninas Também Porque se vocês Respeitam pessoas Eu acho que É o princípio de tudo Respeitar o ser humano Respeitar as condições Das pessoas Isso é o primordial Para a gente continuar Vivendo E tendo sucesso Aí com o nosso trabalho Tá bom? Eu espero muito Gente Que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esquece Do like Do amor O like Ele é muito importante Para eu entender Se vocês estão gostando Do vídeo Para o youtube Entender que vocês Estão aqui juntinho Comigo E compartilhando Aí o conteúdo E se você é novo Por aqui Quem chegou agora Se inscreveu Seja muito bem-vindo Muito obrigada Que Deus abençoe vocês E se você não se inscreveu A gente se inscreve Para a gente aumentar Essa família Conseguir alcançar Mais pessoas E poder levar Coisas boas Dicas boas Porque dica boa Dica compartilhada E levar para o mundo inteiro Tá bom? Lá no instagram Vai estar foto De tudo isso aqui Das camas Cama de cá Cama de lá Cama do aberto Cama do outro lado Todas as fotos Para vocês Tá bom? Fiquem com Deus Meus amores E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto